Fala galera, beleza? Franco Gameplay aqui e no vídeo de hoje vamos aí falar dos novos jogos grátis disponíveis para quem é assinante do Amazon Prime. Lembrando que todos os jogos vão estar disponíveis para resgate a partir do dia 1º de dezembro. Então não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal e sem mais enrolação vamos aí para o vídeo de hoje. Galera, como todos sabem, os assinantes aí da Amazon tem diversos benefícios e um deles é o Prime Game, que nada mais é um serviço de jogos grátis para os seus clientes que todo mês aí eles disponibilizam vários jogos para resgate permanente no PC e uma vez aí resgatado ele é seu para sempre, mesmo se caso você cancelar a sua assinatura futuramente, os jogos ainda assim permanecerão com vocês. E o valor cobrado para esse serviço é de apenas R$ 9,99 por mês e você tem direito aí aos jogos grátis, frete grátis também em produtos vendidos pela Amazon, o Amazon Music e também o Prime Video. Com muitos filmes e séries para você poder aproveitar. E se caso você quiser realizar o teste grátis por 30 dias do Prime, você também tem o direito de resgatar os jogos permanentemente aí para o PC. Mesmo se você não quiser depois continuar com o serviço, você também poderá continuar aí com os jogos de maneira gratuita. O link para o resgate está aqui na descrição e também no comentário fixado, é só vocês clicarem lá, fazer aí o teste grátis. E se caso vocês não quiserem continuar com o serviço depois de um mês, você pode cancelar aí sem custo. Começando aqui galera pelo primeiro jogo grátis, temos aí o Need for Speed Hot Pursuit, sendo aí um excelente jogo de corrida que traz em sua versão remasterizada, ótimas paisagens, além também de manobras bem radicais. E o seu maior objetivo é realizar as corridas de rua e claro, fugir da polícia. O game está bem moderno e sem dúvidas é um excelente jogo. Seguindo para mais um ótimo jogo, temos o consagrado Journey, que na minha opinião é sem dúvidas aí um dos melhores jogos dessa lista, na qual você irá explorar o universo e com isso descobrir diversos planetas. Durante o game você irá coletar diversos recursos com o objetivo aí de encontrar um próximo planeta para que a população humana possa aí habitar. E mais um excelente jogo, temos aí o Frost Punk, sendo aí um ótimo jogo de sobrevivência em sociedade, e você está aí no papel de um governante, na qual o seu dever é administrar a última cidade da face da terra. E claro, também tendo aí que lidar com diversos tipos de pessoas. E temos aí o Morecred, sendo aí um game de quebra-cabeça cheio de tensão, que pode ser jogado por até duas pessoas, e durante o game você terá que resolver diversos enigmas, equilibrando aí a luz e as sombras. Em um mundo cheio de segredos, o game parece ser bem legal, bem interessante, e claro, de graça vale muito a pena aí você resgatar. Spellcaster University é mais um jogo grátis disponível aí no Prime, sendo um jogo na qual os jogadores precisam em gerenciar uma escola de magia ao estilo Harry Potter. Aparentemente aí o game parece ser bem interessante, e de graça, galera, vale demais a pena aí você realizar o resgate. E temos também o consagrado Stubbs the Zombie, sendo aí mais um jogo de ação em terceira pessoa lançado no ano de 2005, na qual você está na pele de um zumbi e poderá aí se vingar de todos que já fizeram mal aos zumbis. O game é bem antigo, mas mesmo assim vale a pena demais aí você resgatar. E mais um ótimo jogo de aventura, temos aí o Tales of Monkey Island Complic Pack, sendo aí um game na qual você está sendo perseguido por um pirata, caçador e um médico francês. O game realmente tem boas avaliações, e de graça, né galera, não podemos aí deixar de resgatar. E fechando aqui o pacote do Prime Game, temos aí um jogo chamado YouTuber Life, na qual o seu objetivo aí é se tornar um grande personagem famoso na internet. O jogo é bem engraçado, galera, e vai estar disponível aí também no Prime Game. E aí, chegamos aqui ao final de mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever e deixar o seu like, principalmente aí se você gosta de jogos grátis, promoções e também de ficar por dentro aí de tudo que acontece no mundo dos games. Nesse canal aqui eu procuro trazer pra vocês tudo que há de bom. Muito obrigado novamente a todos que acompanharam o vídeo aqui, nos encontramos aí num próximo vídeo, um grande abraço, valeu e fui!